Que é essa cheia de glitter colorido? Uh! Acabou de quebrar no meu colo. Victor, me traz uma faca, alguma coisa assim, pra eu pegar a sombra e voltar ela no pote. Olá, flores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tabata e hoje, depois de muitos pedidos de vocês, eu vou fazer uma make só usando uma marca de maquiagem. E a marca que eu escolhi, gente, é nada mais, nada menos que Ruby Rose. Acho que nada mais honrado do que começar fazendo esse quadro de maquiagem com a Ruby Rose, porque é uma marca muito presente, uma das primeiras marcas de maquiagem que acreditou no meu trabalho. Então, como uma forma de agradecimento, o primeiro vídeo vai ser sobre eles e eu vou usar só produtos da Ruby Rose aqui, ok? Uma nota básica é que eu estou gravando de luvas, gente. Tá um frio aqui no Rio Grande do Sul, tá falando até que vai nevar em Pelotas, tô morrendo de medo. Aí, assim, meus dedos estão gelados, sem condição de não estar usando luva, gente. Tô com muito frio, eu tô com três blusas, inclusive essa blusa aqui tá por cima de uma blusa do Mickey, não sei se dá pra ver o Mickey, mas é isso. Vamos começar a nossa make. Vou começar limpando a minha pele e eu vou usar a água micelar da Ruby Rose e já começar usando eles desde o começo. Eles têm vários produtinhos pra pele, mas eu não vou usar nesse vídeo porque são muitos produtos, o vídeo ia ficar muito extenso. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo só falando sobre os produtos da Ruby Rose pra pele e pro cabelo, porque eu também tenho os produtos da Ruby Rose pro cabelo, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se vocês quiserem, eu faço. Bom, vou pôr a água micelar aqui no algodãozinho e vou limpar toda a minha pele. Só pra tirar as impurezas do dia a dia, sabe? E agora que a água micelar já secou no rosto, eu vou vir com um produtinho que eu confesso que eu gosto muito, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto que é o Magic Fix da Ruby Rose. Gente, isso aqui serve pra tudo. Eu já usei ele como cola de cílios, eu uso como primer, eu uso ele como diluidor de maquiagem, então eu pingo quando corretivo ou uma pastinha tão muito duros. Então eu gosto muito de usar e como primer, ele fica grudentinho no rosto, sabe? Então eu sinto que ele fixa melhor a base. Eu vou passar com o pincel pra não sujar meu dedo, eu tô de luva. Ele não vai dar aquele aspecto de primer, de preencher poros, de deixar a pele mais bonita, mais aveludada. Ele vai servir realmente pra ajudar na fixação da maquiagem. Esse é o propósito dele. Inclusive, ele como cola pra glitter é muito bom. Eu passo só ele, depois eu venho com o glitter por cima, ele seca e fixa o glitter, que é uma maravilha. E ele não é tão pegajoso como uma cola de glitter, sabe? Então eu gosto bastante dele. Agora, gente, vamos pra base. Pra base, eu tenho duas bases da Ruby Rose aqui em casa. A Soft Matte, que é da linha anterior, que ela foi lançada junto com a Perfect Nude. Nude Perfect? Era alguma coisa assim. Não, nude era o natural look. Nossa, nada a ver com o que eu tava falando, né? Então eu tinha as outras duas. Uma ficou na casa de uma amiga. E eu tenho a Soft Matte. Nela, a minha cor é a Nude 4. E a base mais recente da Ruby Rose, que eu também tenho, é a base da linha Fuse. A minha cor nela é a Bem Casado 40. E é ela que eu vou usar porque eu gosto mais dela. Eu sinto que a Soft Nude é muito seca. E como eu não vou passar nenhum primer hidratante, eu coloquei esse primer que fixa, né? O Magic Fix. Essa daqui vai ser melhor porque ela tem efeito mousse. Vou aplicar ela na esponjinha. E vim dando batidinha com ela no rosto. Gente, essa é uma base que eu considero uma cobertura média. Ah, é um fraco pra médio, sabe? Mas ela... Eu considero ela meio média, porque eu acho que ela dá uma boa cobertura. Ela esconde muito bem as minhas sardinhas. E ela é mais grossinha. Ela tem essa textura mousse, mas eu sinto que ela é um pouquinho mais grossinha. Mas eu acho ela bem confortável no rosto. Não é uma base que pesa. Eu gosto bastante no rosto dela. Olha, gente, eu acho que o acabamento que ela dá na pele fica muito bonito. Pelo menos pra minha pele, que é de mista pra oleosa, eu acho que ela fica muito bem. Não é uma base de longa duração, dá umas 4 horas e eu já sinto ela dando uma abridinha. Que ela não é totalmente mate. Mas ela tem um acabamento muito bonito, do jeito que eu gosto. E a cor dela tá muito bem em mim. Na verdade, vocês vão perceber que ela vai dar uma oxidadinha e talvez ela fique um pouquinho mais escura. Mas é por causa da quarentena, né? Que eu não tô pegando sol. Agora, pro corretivo, a gente vai testar uma novidade, que é o corretivo da linha Fios da Ruby Rose. Eu não tinha nenhum corretivo da Ruby Rose. Eu só tinha essa paletinha aqui de contornos. Ela tem uns tonzinhos de corretivo, mas eles são muito escuros pra mim. Eu só usava os tons de contorno mesmo. Então, agora a gente vai testar juntos o corretivo novo. A cor que eu comprei é a Pudim 20. Ela é um pouquinho mais clara que o tom da base que eu tenho. Que é o Bem Casado 40. A Pudim 20 é um tom abaixo. Ó, o tubo é bem grossinho e o aplicador é bem grandão. Eu gostei. Vamos ver a cor. Ai, a cor vai ficar ótima pra mim. Eu achei ele bem grossinho. Não achei ele tão fraquinho, não. Vamos ver espalhando. Vou passar aqui. Tá tudo cumprido no queixo, no nariz e na testa. E vou vir com a esponjinha espalhando com o outro lado. Não o lado que a gente usou pra espalhar a base. Aqui só diz corretivo líquido. Não fala se é feito mate. Então, não sei o que esperar. Se vai ser um corretivo mais hidratante, se ele vai matificar. Não olhei antes de comprar. Só comprei. Falei, ah, eu vou gravar esse vídeo. O que que falta? Corretivo. Então, vamos comprar o corretivo novo. Serviu? Comprei. Gente, vou ser sincera. Eu adorei esse corretivo. Eu achei que a cor ficou muito boa. Achei que ele cobriu muito bem. Gostei bastante. Me surpreendi. Positivamente. Deixa eu passar só um pouquinho mais de corretivo aqui. Que acho que faltou um pouco. Porque eu passei menos. Na hora de aplicar, acabei passando menos aqui. Ele é um corretivo mais sequinho, viu, gente? Ele vai dar uma secadinha assim. Vou aproveitar que eu tenho essa paletinha de contorno e vou corto... E vou contornar meu rosto com essa cor aqui, que é um marronzinho mais frio. Vou usar o outro lado da esponjinha, o terceiro lado da esponjinha. Pegar com ela o produto e vim aplicando aqui. Daí eu já vou aplicando e esfumando, porque eu acho que fica um visual mais bonito. Aí eu volto com o lado que tava com o corretivo. E venho dando uma esfumadinha melhor aqui. Pra ficar mais esfumado entre a transição do corretivo pro contorno. Que é tudo mais natural, sabe? Gente, tô roubando no vídeo. Eu tô só selando tudo com outro pó que eu tenho aqui. Porque o pó translúcido da Ruby Rose é a única coisa que eu não tenho. O meu acabou. E eu esqueci de comprar mais. E percebi agora. Então eu só tô selando o meu rosto com um pó translúcido qualquer aqui. E... Move on. Que meio chulo. É verdade. Ah, e acabei nem falando. Mas, gente, gostei do corretivo. Ó, parabéns, Ruby Rose. Esse corretivo ficou muito bom. E agora eu vou vir tirando esse excesso de pó que ficou. Agora a gente vai fazer o contorno em pó. E de contorno em pó, eu só tenho essa paletinha aqui, que é um duozinho de blush e contorno. Então eu vou usar o contorno desse duozinho, porque é o único que eu tenho da Ruby Rose. Esse aqui é o quartetinho de cor número 4, da linha New Vibe. Ele serve como um blush também, porque ele é um marrom meio tijolo, meio telha, sabe? Puxa um pouquinho pra esse telha do laranja. Então, tipo um bronzer, usar como um bronzer. Mas a gente tá usando ele aqui como contorno. Só pra dar uma intensificada no contorno que a gente já fez. Vocês vão notar que ele é um pouquinho mais laranja que eu. Eu sou uma pessoa de tons frios. Mas eu não acho que ele fique tão feio assim. Eu acho que ele ficou bem bonito, na real. Tem que de garota. Eu quero beleza. Beleza. De blush, não vou usar esse blush aqui. Do duozinho. Vou usar este aqui. O meu é a cor B1. Eu gosto mais dele, porque ele é um rosa muito pigmentado e que tem brilho. E eu gosto de blush com brilho. Gosto de blush rosa com brilho. Gosto de ficar chinelada. E esse daqui é hiper pigmentado. Olha isso, menina! Gente, nossa make tá ficando absolutamente linda. Agora, embora os produtos da Ruby Rose sejam conhecidos por serem muito baratos, eu acho que depois do boom que teve com a primeira base, que todo mundo falava que gostava porque era muito barata, mas que fazia mal pra pele porque tinha produtos comedogênicos na fórmula e tal, eu acho que eles, depois desse bafafá todo, eles procuraram evoluir muito. E eles ganharam muito destaque, porque agora os produtos continuam assim, relativamente baratos e com qualidade. Tudo bem que agora eles lançaram uma paleta de 80 conto. Não testei pra ver se vale 80 conto. Mas o resto da maioria dos produtos, eles são baratinhos. Por exemplo, esse blush aqui é super baratinho e ele é lindo. Olha como ele fica chuchu. Eu gosto da Ruby Rose. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que critica, mas eu gosto. Agora, pra Bruma, eu vou usar a Bruma Soft Matte. Eu gostava da Glow também, só que a minha Glow acabou. Então vou usar a Soft Matte. Ela vai tirar esse aspecto de pó, que a gente colocou esse tanto de pó na cara, ela vai tirar pra deixar mais bonito. E vamos de iluminador. O iluminador, eu tenho um monte. Primeiro, eu tenho esse aqui, que ele é em formato de rosa. Não sei se dá pra ver, porque a rosa já tá, tipo, né? Eu já usei bastante, ela já tá perdendo formato. Mas eu acho muito bonito o brilho dele, ele fica meio rosê, sabe? A cor que eu tenho é a número 4. Aí eu tenho dois desse iluminador aqui, que um a cor é rosa e puxa pra um iluminador que estoura branco. E esse daqui é Champagne. Eu acho que ele estoura bem fraquinho, não gosto muito dele, acho ele fraco, mas o rosa é bem bonito. E por último, a paletinha que eu acho que é uma das paletas de iluminador mais forte que eu tenho. E já tá super velhinha, que é essa daqui, a Glow Your Shine. É bem velhinha, ela vem quatro cores e eu amo a cor caramelo e a cor marshmallow. E é elas que eu vou usar hoje, que eu acho o estouro dessa sombra maravilhoso. Eu vou usar a sombra caramelo, que eu acho que é uma cor muito bonita. Fica um douradinho, mas é um dourado que ele brilha por prata e não por dourado. Dá pra entender? É muito lindo, combina muito com o meu pão de pele. Então, ai olha, às vezes eu esqueço de usar e daí quando eu uso, eu lembro por que eu gostava tanto. Ficou lindo com esse tom de blush que a gente passou. Nossa, tá tudo combinando, tomara que eu não cague no olho. Agora eu vou passar aqui no topo do nariz e na pontinha, aqui no arco do cupido. Parro com mais. Exagera. No queixo e na testa. Aí eu vou passar um pouco mais. Mas gente, e eu acho que ele não fica com uma textura feia na pele, sabe? Eu acho que essa cor, ela mistura muito bem, esfuma muito bem com o resto da pele e fica um iluminado muito bonito. Pele terminada, agora vamos para os olhos. Primeiro a gente vai corrigir a sobrancelha. E pra corrigir a sobrancelha eu tenho dois produtinhos da Ruby Rose. Eu tenho esse duozinho muito antigo, que inclusive tá super mega quebrado, mas eu usei muito. Ele foi uma das minhas primeiras maquiagens. Eu usava esses dois marrons como sombra, como contorno, como preenchedor de sobrancelha. Esse daqui, ó, relíquia, salvou muito a minha maquiagem. Por isso que eu acho que eu não me desfiz dele ainda. E o segundo produtinho é a pomada pra sobrancelha Best Brown da Ruby Rose. A minha cor é a Dark e eu vou usar ela porque eu gosto mais de usar pastinha do que sombra. Então vamos usar. Vamos fumar essas sobrancelhas. Ó, gente, peguei um pincelzinho chanfrado e a pomadinha. E agora eu vou corrigir minha sobrancelha rapidinho. Sobrancelhas feitas, vamos pro olho. E, gente, eu tenho muita paleta. Olha aqui. Eu tenho tudo isso de paleta, então deixa eu mostrar pra vocês. Eu recebi um monte dessas paletinhas aqui, dessa coleção de vidro transparente e embalagem preta. E eu passei algumas pra frente, dei pra alguns amigos, né, porque era muita paleta. E fiquei só com as que tinham as cores que eu mais gostava. Então primeiro tem essa paletinha aqui com 15 sombras. Ela chama The Cupcake. Eu gosto dela porque ela tem umas sombras mais cintilantes, tipo esse azul, esse rosa, esse dourado aqui. E eu gosto dessas cores, acho cores interessantes. Elas ficam bonitas na pele, já usei, já testei. Eu gosto bastante. Agora eu tenho duas paletinhas dessas daqui que vem 22 sombras. A primeira é a Enigma. Eu gosto dela por causa desses roxos e desses verdes. Eu acho lindo. E, né, sempre bom manter uma cor diferente assim na coleção, porque vai que a gente precisa usar. E a outra que eu tenho é a Switch, que eu não consigo abrir. Abre. Que eu gosto muito dela por causa dessas cores 4 aqui, que são inclusive as mais usadas, porque elas são uma sombra mais texturizada. Inclusive essa aqui, quando você aplica no olho, ela fica com uma sombra verde quando você mexe, sabe? Gosto muito. Tenho as paletinhas de glitter da Ruby Rose. Então, tenho a Colorfast, que é essa, cheia de glitter colorido. Uh! Acabou de quebrar no meu colo. Victor, me traz uma faca, alguma coisa assim, pra eu pegar a sombra e voltar ela no pote. Meu Deus, eu quero glitter pra casa inteira agora. Gente, depois da mini cirurgia da paleta. Bom, essas são as cores bem coloridas. Vou tomar cuidado com as outras. Ai, agora eu tô cheia de glitter. E agora eu tenho a paleta Shine Preta, que tem uns glitters mais escuros, um azulzão super verde, glitter preto. E a paleta Shine Douradinha, que vem com umas corzinhas mais rosadinhas, mais bonzinhas. E por último, a última paleta que eu recebi da Ruby Rose, a paleta Soft Nude, que é uma paletinha com vários tons de rosa, roxo e dourado. E eu acho que é com ela que eu vou fazer a make de hoje, eu quero uma coisa simples, que eu tô fazendo, sei lá, hoje eu quero uma make simples. Vou começar esfumando a sombra In Love. Essa sombra é bem do cantinho, ela é bem marronzinha. Então eu vou pegar ela aqui com um pincel fofo, esfumar. E depositar aqui no cantinho do olho, esfumando no côncavo. Ó, tô puxando um pouquinho pra fora aqui, só pra dar uma mesclada melhor. Uma esfumadinha, né? Fazer aqui também no outro olho. É uma sombra, eu gosto muito dessa paleta em específico, que eu acho que as sombras pigmentam muito bem e esfumam muito bem. É uma paleta super fácil de trabalhar. E eu acho esse marronzinho, tipo, ele tinha tudo pra ser um marrom super apagado e ele é um marrom que super aparece, dá uma mega diferença. Agora eu vou vir com um pincelzinho de esfumar um pouco menor. E vou usar essa sombra aqui, marrom mais escura, chamada NAP. Que é tipo cochilo, né? Vou pegar ela então e colocar aqui no côncavo, mais pra dentro. Pra dar uma profundidade maior pro côncavo. Olha, gente, olho simples mesmo. Um olho marrom, de degradeço marrom. Isso vai ficar tão bonitinho. E pra dar um brilho, eu vou pegar um pincelzinho mais língua de gato. Deixa eu ver se um pincel que esteja limpo. E vou vir com essa sombra douradinha, chamada Wish. Wish, desejo. Ela é uma sombra bem brilhante, pastosinha. Vai ficar linda aqui no meinho da pálpebra, ó. Combina super com o marronzinho. Eu trago bem ela, bem aqui pra dentro do cantinho do olho. Passo em toda a pálpebra móvel. Ela vai dar um brilho bem lindo, bem sutil. Dava pra usar também as outras cores. Tem uma chamada Illusion, que é esse mesmo brilho, só que rosinha. Mas eu quis vir mais pro dourado hoje. Aí eu trago um pouquinho do brilho aqui pra dentro também. E aqui embaixo. E volto com o pincel pequenininho, pego a primeira sombra que a gente fez e passo aqui embaixo. Eu gosto muito de usar a sombra aqui embaixo do olho, porque eu acho que dá uma abertura maior pro olho. Mas eu sei que tem gente que não gosta, então fica aí super opcional pra você. Faz o que você quiser da sua vida. Adorei, gente. Ficou um olho super simples e lindo. Amei. Agora vamos fazer um delineado. Não um super delineadão, porque meu olho não comporta um super delineadão. E daí eu tenho o lápis preto da Ruby Rose e a canetinha delineadora, que é a que a gente vai usar hoje. Vou só fazer um delineado simples pra quando for colar os cílios, dar um acabamento mais bonito. Eu gosto desse delineador porque eu acho que a pontinha dele é bem dura, então fica bem preciso. E a canetinha nunca falha pra mim, então eu gosto bastante. Gente, rasei no delineado. É um delineado pequenininho, mas ficou bom. E agora de máscara de cílios eu vou usar a Crazy In Lash. Eu tinha a Tropical da cor verde, mas ela acabou. Então agora eu tô usando a Crazy In Lash da Ruby Rose, que é a única máscara deles que eu tenho agora, no momento. Então é ela que eu vou usar. Ela é uma máscara para um alongamento fantástico. Mas talvez a gente não veja muito bem, né? Porque eu já passei o delineador, né? Agora que eu pensei nisso. Mas eu vou confessar que eu gosto. Pro meu dia a dia eu gosto dela, assim. Gente, eu comecei a passar máscara de cílios e eu esqueci que era pra passar num olho só pra mostrar a diferença. Aí eu já passei num dois, então no próximo prometo que não vai acontecer isso. Gravando e aprendendo. Eu já deixaria assim, mas eu quero botar um cílio postiço só pra gente encerrar essa make com classe, né? Então eu já volto. Vou pôr o cílio postiço e volto rapidinho. Cílios colados, agora é hora de terminar com o batom. Eu tenho muitos batons da Ruby Rose, muitos mesmo. De vários lançamentos, várias coleções diferentes. Então eu peguei um aqui que eu nunca usei, que é esse batom duo da Ruby Rose. A cor dele é a 364. Ele é um vermelhão, acho que esse look tá bem simples. A gente pode colocar um vermelhão na boca, então é isso que a gente vai fazer. Esse batom, ele é duo. Isso quer dizer que ele tem dois lados. O primeiro lado é o vermelho mate e o outro lado tem o vermelho metálico. Então primeiro eu vou passar o vermelho mate pra dar uma base, depois a gente vem com o metálico pra fazer tudo brilhar. Batom aplicado, gente. Eu vou dizer que eu amei esse batom. Ele é super fininho. E a cor metalizada é simplesmente linda. Já tava bonito no mate, mas depois que veio metalizado, fechou todo o look. Achei que eu fiquei muito menina de Paris. Gostei bastante, gente. O que vocês acharam? Vocês têm algum desses produtos? Vocês gostam? Tudo que eu usei, eu gostei. Até porque aqui em casa eu só mantenho as coisas que eu gosto. Então eu adoro esses produtos. Se você tava aí com dúvidas de qual produto da Ruby Rose comprar, tá aí. Pega essas dicas. E me diz aqui nos comentários se você gostou dessa make que a gente fez. E qual a próxima marca que você quer ver aqui no canal que eu fazia no vídeo só com produtos dessa marca. Então comentem aqui pra eu saber. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo.